Abri essa temporada de vários concertos que vão acontecer aqui no memorial. Então, achei fixe fazer essa simbiose. Tipo, vou apresentar aquilo que as pessoas gostam de ouvir o Jay a fazer, que são interpretações e minhas canções também. Mas quando eu interpreto, eu levo as pessoas a uma viagem, a mim mesmo também. Então, vou querer oferecer mesmo isso e aproveitar também, apresentar, ou até eliminar daquilo que vai ser a minha. E vai ser uma das músicas também. Zambia, vou fazer Zambia, que vai entrar na minha EOPE também. Zambia porque é uma singela homenagem a Zambia. Por conta de uma situação que eu tive, que eu passei, eu estive enfermo, fiquei gravemente doente, mas superei. Mas fiquei muito tempo doente e esse tempo de enfermidade levou-me a aprofundar mais a minha intimidade com o Zambia. A relação era constante. Nós falávamos praticamente durante 24 dias, como não é o normal. Quando tu estás aqui, então... Mas este é um pacto para que a tua arte não nos falte. Não, entreguei tudo já. Ele disse, no meu corte, é assim, fica já com isso. Eu só vou andar aí, eu vou descer. Eu só vou andar aí, eu vou andar aí. Perfeito, vai ser assim. Hoje eu vou ter o Manuia, o piano, um jovem muito bom. E também vamos ter o Timilde na guitarra. E a voz vai ser minha. É muito prazeroso poder ter essa oportunidade com o J. Lourenço, sendo que é um músico muito profissional, que já está no mercado já faz tempo. E nós agradecemos muito por ele nos dar essa oportunidade. É meio aproveitoso também, nós da nova geração, temos essa oportunidade de aprender cada vez mais. É a primeira vez que nós trabalhamos com ele e neste formato. Gostaríamos que fôssemos mais, umas vezes, porque tivemos a oportunidade de aprender muito. Obrigado, Senhor. Gostaríamos que fôssemos mais, pelo Morião, para desenhar um projeto. E sentei com a direção e criamos esse projeto, que já temos há alguns anos de estrada. e a ideia, na verdade, é termos artistas novos e oferecermos algumas ferramentas para, possivelmente, no futuro próximo, possam andar com as próprias pernas. É normal que haja alguma dificuldade dos artistas, quando eles são novos, e principalmente artistas nesta vertente, world music, afro jazz, e essas fusões da vida, terem um palco. E nós, aqui no Memorial, conseguimos proporcionar um palco para o artista, do qual nós filmamos o concerto, e o artista sai daqui com alguma ferramenta de apresentação, e para futuros contratos, para eventos. Jay Lorenzo, é um nome emocionante, não podia faltar aqui, né? Sim, claro, claro. O Jay, aproveitámo-lo para fazer a abertura de 2023, dos concertos intimistas que o Memorial faz. E está aí. Na verdade, eu faço a criação. Eu já sei o que é que eu quero. E, por exemplo, hoje tive a vontade de trazer a Janetza Miranda, a Janetza Miranda, que é uma amiga. E entre artistas, não somos como crianças. Quando nós encontramos Ninguém começou a brincar. Eu estava por nós. Eu estou a brincar. Eu estou a brincar. Uma grande amiga, Janessa Miranda, que é porto-ricana, reside em Nova Iorque, está aqui em Angola por um tempo, já vai bazar. J. Lourenço, uma artista muito especial, eu o conheci, cresci em Palácio de Ferro, estava eu vendo o concierto de Amossi, que é outra artista muito boa, e Amossi invitou a J. Lourenço ao escenário, para compartilhar o escenário com ele. E J. me escutou a mim cantando antes, quando eu estava mirando a Amossi cantar. Quando ele terminou de cantar, ele disse, ai, outra cantante aqui também, vem você agora cantar. Ele nem me conhecia, somente ele escutou minha voz. Então, eu fui ao escenário, eu comecei a cantar, eu, J. Lourenço, Amossi, e isso é parte do que a mim me encanta de Luan, de Angola. Os artistas aqui, as pessoas, os músicos, todos são muito amorosos, dão muita vida, compartem escenários, compartem o lugar, compartem de viver, compartem de comer. Isso é um paralelo, ou música e ou vida, certo? Agora, estou trabalhando em umas canções que eu escrevi, eu escrevi uma canção chamada Viana, porque eu fui para Viana. Eu tenho outra canção chamada Palanca Negra, que eu escrevi quando eu estava em Valanche, e fala de buscando uma palanca negra, porque todo mundo quer ver. E, depois, eu tenho outra canção que estou escrevendo, que se chama Angola, que é de a beleza que eu visto em Angola, Cabuledo, Rio Quanta, Las Quedas. Eu quero ver mais, mas essa canção eu ainda estou escrevendo, mas eu quero gravar essas canções aqui como um regalo a Angola, por acertar-me a mim como uma pessoa de Angola, e também como um agradecimento por todas as memórias muito bonitas que eu tenho na minha vida agora, por vir a visitar Angola. Na verdade, eu tenho um carinho muito especial pelo Jay, é alguém que eu tenho apreciado pura e simplesmente nas redes sociais, e hoje eu tenho o prazer, ou tive o prazer de vê-lo pessoalmente, e senti-me muito feliz, continuo sentindo essa felicidade. E pronto, foi especial para mim também participar nesse espacinho, a apresentar a minha simples e humilde voz, uma vez que estamos ali a passos largos para também apresentar a glória da Lua, neste concerto em Timista, já do dia 23, do próximo mês, de Fevereiro. Então, esse momento foi especial para publicitar e convidar o povo de Castro. Parabéns, o Memorial, por essa iniciativa, tem estado a trazer vários artistas, o Jay, com esse concerto, mil estrelas, top. O que eu mais gosto do Jay é que ele é muito criativo, ele usa dinâmicas diferentes, isso atrai o pessoal, não tem o pessoal dentro da áudia musical, e eu adoro ouvir por causa desses improvisos, por causa dessa criatividade. Para mim foi fantástico, eu sou fã do Jay Lorenzo, já o acompanho, já ouvi a cantar em outros palcos. Ouvir Jay Lorenzo é uma viagem, uma reja autêntica, e nada mais do que uma surpresa, ou seja, com uma companhia que é a Janeteza Miranda, uma grande amiga, e deu para viajar. Muito bom, muito bom. Jay Lorenzo é o artista que dispensa do arquiteto. Eu acho que foi na hora dele, subentado, toda vez mais a câmera dele, e saí para a estrada e fazer mais espetáculos. Foi topo, topo, um grande artista, um grande atalento que a Angola tem. Foi este o início que nós escolhemos para começar em 2023, de mais 12 concertos que nós planejamos realizar este ar. Começamos com o Jay Lorenzo, que foi fantástico. Com isso, damos início a este leque de atividades com o Caixa Angola, com o projeto Caixa Arte, e pensamos que vamos continuar a ganhar e temos mais público como o de hoje. No próximo mês, de 2023, de fevereiro, vamos ter a Glória da Lua. Man, make the cars, take us all over the road. Man, make the train, carry the Havillow. Man, make the electric light, take us out the dark, don't you know it's real. Man, make the boat for the water, like you know I'll make the ark. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Dance!